Aqui nós temos uma área que é rara na cidade, porque é um rio que ainda tem aqui 4 hectares de mata ciliar e a gente está querendo dar visibilidade para isso, para mostrar que as cidades podem conviver com esses tipos de espaços. Eles têm muitas funções ecológicas, funções sociais, funções, eventualmente, se não tivesse dentro do campo, também econômicas. E essa é uma maneira da gente começar a se adaptar à crise climática que a gente está vivendo. O que vai pedir a ação exatamente? O que é o Papacicampo? Aqui nós temos há dois anos um conjunto de escolas, a gente tem a oceanografia, a gente tem o pessoal da engenharia florestal, da engenharia, nós da cultura e urbanismo. Enfim, tem outros que eu posso não estar lembrando agora, mas o que a gente está tentando é entender o ecossistema. Então foram, por exemplo, identificadas, temos paisagens aqui que são de transição, tem plantas que ficam na transição entre a água e a terra mais firme. A gente entende aqui como é que o processo de contaminação dali da terra firme também afeta essas águas. A gente está aqui buscando formas de a gente criar espaços de apropriação, porque nós temos aqui na universidade mais de 1.500 estudantes indígenas, 2.500 estudantes quilombolas, para eles isso é uma oásis. Então isso aqui pode ser um espaço de integração muito didático, um espaço cidadão, como a Gina sempre fala, porque quem viu o processo de constituição desse campus viu que era aquela época em que tudo era retirado e as coisas iam se recompondo. Então lá no Tucunduba foram 10 anos para recuperar aquele bosque e aqui a gente imagina que também em 10 anos isso vai estar muito diferente, muito mais amigável. É um lugar que toda a população da região vem usufruir, então é um ponto de contato da instituição com a criança. Essa situação é muito importante porque ela visa promover esse espaço como um espaço de socialização entre a comunidade acadêmica, entre os moradores e o Igarapé-Sapucajuba. E é uma forma também de valorizar essa forma de contato com a natureza que foi rompida aqui na região norte, através de muitas políticas que trouxeram retificações de rios, macro adenagem e acabaram rompendo esse elo ribeirinho que a região norte, que Belém, nasceu a partir dessa vivência. O que é importante deixar claro para a comunidade local em relação ao rio? É importante deixar claro que a gente pode se relacionar com esse espaço hídrico, que a gente pode ter contato, que pode ser uma área de lazer e não poluir, principalmente. A gente observa que aqui na região do São Cajuba existem alguns moradores que já têm essa consciência ambiental, que já começaram a ser sensibilizados através do projeto de extensão e tem uma mudança de percepção com o ambiente aquático. Legenda Adriana Zanotto